Oi, stars! Tudo bem, peoples? Gente, hoje eu vim falar com vocês que eu tô me sentindo meio estranha em gravar tantos vídeos e vlogs aqui pro canalzinho, pro nosso canal. Será que as pessoas que gravam ou participam de reality show sentem-se assim? Porque desde que comecei a gravar pra esse canal, eu tenho a sensação que a minha vida toda ficou muito exposta, sabe? Eu não sei bem explicar como eu tô me sentindo, mas parece que eu penso sempre em vocês, sabe? Eu passei a pensar assim, tudo que eu faço, tipo, eu vou na cozinha, eu vou jantar, eu vou num passeio, eu vou gravar, é como se eu estivesse pensando sempre que eu tô com a câmera perto, mesmo quando eu não estou. É muito estranho assim, sabe? Muito esquisito tudo isso, assim. Eu tô curtindo muito fazer, confesso, mas é muito esquisito porque eu não consigo parar de pensar como se sempre eu estivesse sendo filmada. É muito esquisito isso, gente. Ah, é muito estranho. Mas, enfim, tô curtindo bastante. Eu queria falar pra vocês que essa semana aqui, daqui pra frente, eu tô com muitas coisas pra fazer. Tem muitas gravações bacanas pra fazer, muitos eventos, e eu tô fazendo também um vlog da minha transformação que eu vou fazer lá na minha sacada do quarto. Eu logo vou postar pra vocês que eu me propus fazer uma reforma, eu mesma, na sacada que eu tenho no meu quarto, que é um espaço que tava inutilizado, por 600 reais. Só que eu mesma que quero fazer. Então, eu quero tirar uma pintura que tem lá, que eu fiz uma pintura laranja, gente, há muitos anos atrás, não sei o que que eu fiz, e aquele espaço acabou virando um depósito de lixo. É... O peteleco tá aqui no meu pé. Virou um depósito de lixo, não, né? De coisas que a gente não usa, assim, tipo de um colchão, de casal, uma prateleira cheia de sapatos e tênis que eu não usava, varal de roupa, que a pessoa que me ajuda aqui em casa coloca, porque bate bastante sol, então ela passou a colocar roupas ali pra secar, documentos antigos, uns quadros, assim, tava tudo lá jogado. Então, eu resolvi, como esse espaço fica dentro da suíte, eu resolvi reformar ele com 600 reais, utilizando coisas que eu tenho dentro de casa, que esse que é o barato, né? Então, o que que eu resolvi fazer? Eu vou gravar pra vocês como fazer uma reforma gastando pouco dinheiro. Assim como eu fiz com o meu closet, que eu e meu marido fizemos, usando... Ai, ficou muito legal o closet, ficou super funcional. Se vocês quiserem e gostarem, eu posso mostrar pra vocês, porque quando eu fiz o vídeo, eu fiz com... Tinha gastado 600 reais na época, mas a gente acabou fazendo mais coisinhas e acabou gastando, acho que mil e poucos reais, acho que mil e oitocentos reais. Menos de dois mil. E ficou muito legal, porque o espaço era grande, então a gente precisou fazer mais coisas, acabar comprando gaveteiros, e uma sapateira. Então, ficou muito, muito, muito legal. E são mil e quinhentas peças de roupas, e acessórios, e sapatos, etc. Coisas que eu ganho, e algumas eu compro, claro. Então, ficou muitas coisas, tinha muitas coisas pra colocar, e precisava de bastante espaços, né? Então, a gente acabou gastando um pouco mais, mas nós mesmos que fizemos. E agora, a sacada, eu quero fazer sozinha. Então, é... Vai ser um desafio, né? 600 reais pra fazer. Então, eu vou utilizar coisas que eu tenho aqui em casa. Por exemplo, na academia, que a gente montou aqui, sobrou uma lata de massa corrida. Então, eu vou utilizar essa massa corrida, que tá aqui parada, é uma lata que tá quase cheia, pra fazer a massa ali da parede. Eu mesma vou pôr a massa e lixar. Eu vou gravar pra vocês. Ontem, eu já esvaziei a sacada. Esvaziei e tirei tudo. Eu comprei um varal de teto, que meu marido vai instalar. Eu paguei 69,90. E aí, a roupa vai ficar na lavanderia, que é o lugar certo, né? Que também bate bastante vento. Então, as roupas não vão mais ficar ali na sacada. E eu tenho uma estante preta, tipo a escadinha, que eu coloquei no vlog pra mostrar pra vocês, depois vocês vão ver. Eu vou usar alguns enfeites que eu tenho espalhado pela casa e vou comprar umas plantinhas e vou colocar ali. Tudo isso dentro de 600 reais. A estante eu já tenho, que tá perdida ali na sacada. Então, eu vou usar... Eu já tenho uma mesinha redondinha, pequenininha, assim, tipo, um tanto assim de mesa, assim. Uma mesa assim. E tenho duas cadeiras que fazem em conjunto com essa mesa, que estavam ali também na sacada de jogada. Eu vou pegar esse tampo e eu comprei numa loja, que depois eu vou falar pra vocês, uns adesivos de parede. Então, a minha ideia é pintar todas as paredes da sacada de branco, ela toda enfidraçada, duas partes delas são enfidraçadas. A minha ideia é pintar ela toda de branco, a sacada, e nessa parte enfidraçada, eu vou colocar adesivos retrô. Eu comprei... Deu 230 reais em adesivos. Então, 230 mais 69,90 que eu gastei já em adesivo, no varal. Então, sobra pouco dinheiro aí, né? Eu quero colocar duas paredes em adesivo, que tá desses 200 e pouco de adesivos que eu comprei, que eu acho que vai dar. E um pouco de adesivo eu quero colocar no tampo dessa mesa. Aí, o meu filho, há um tempo atrás, me deu um quadro retrô de uma Kombi, bem legal, que vai combinar com esses azulejos. Então, eu quero colocar na parede branca. E eu tenho dois quadrinhos retrô também, que eu vou colocar nessa parede branca. São dois pequenininhos que vão ficar com essa da Kombi também. Então, acho que vai ficar bem bonitinho. Então, é isso, gente. Eu tô me desafiando a gastar pouco dinheiro e deixar esse apartamento muito lindo. O do Inbox eu já fiz pra vocês, que era um espaço perdido que eu tinha aqui na sala, que é esse espaço que eu tô agora. Eu envidracei. Eu vou colocar o link aqui embaixo se vocês quiserem ver. É um espaço que a gente tá usando aqui, que eu tô usando agora, na verdade. Ficou bem fofinho também. E é isso, gente. Vamos economizando, valorizando aquilo que a gente comprou e custou pra comprar, né? Porque não é fácil ter um imóvel hoje em dia, né? E eu vou mostrando pra vocês esse vlog. Logo que estiver pronto, eu vou colocar no ar pra mostrar pra vocês como era e como ficou depois da minha obra-prima. É isso, gente. Um beijo e um ótimo dia pra vocês. Tchau.